A organização do sistema de ensino e aprendizagem na educação de jovens e adultos ocorre semestralmente. Desse modo, o resgate do estudante no que se refere à aprendizagem e frequência nas aulas necessita ser realizado de forma constante. A proposta Se Liga na EJA visa a compreensão dos conteúdos considerados essenciais em todos os componentes curriculares e também garantir a obrigatoriedade do acesso e permanência dos estudantes nas instituições de ensino até a conclusão da escolaridade. Os encaminhamentos e as ações a serem realizadas deverão ser discutidas na oratividade entre professores e equipe gestora e também no pré-conselho e conselho de classe. A proposta consiste nas seguintes ações. Trabalhar os conteúdos essenciais com os estudantes que apresentam defasagem de aprendizagem. Trabalhar os conteúdos essenciais ou retomar os conteúdos para os estudantes infrequentes. As ações e as estratégias realizadas pela escola precisam ser registradas por meio do preenchimento da planilha de acompanhamento Se Liga na EJA, que será encaminhada ao seu núcleo regional de educação. As escolas têm total autonomia para planejar e desenvolver o Se Liga na EJA, mas é preciso considerar a utilização de novas estratégias de ensino para atingir os objetivos da proposta. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma